Então, acho que esse papel de maternidade, acho que é isso que é interessante, você não precisa ser mãe biologicamente para que a gente possa exercer esse amor e esse cuidado que a gente sabe que vem com a mãe. E muitas vezes a gente tem experiências que não foi nos dado o amor que a gente gostaria, ou que a gente merecia, o que a gente esperava, mas foi a oportunidade de a gente estar aqui reencarnado. Então, qualquer que seja a experiência que a gente tenha com mãe, a gente tem essa pessoa antes de ser mãe, o ser humano, o espírito que está ali tentando acertar, e a gente vai ter a oportunidade de exercer a nossa maternidade, biologicamente ou não, mas distribuir esse amor, esse carinho, esse amparo, acho que está na capacidade de todos. Então, feliz dia às mães, para todos que temos isso no coração. Esse Dia das Mães foi criado por Ana Jarvis, e a primeira data oficial aqui nos Estados Unidos foi dia 9 de maio, exatamente 9 de maio de 1914. Ela criou esse dia para manejar a mãe, e para a gente ter essa conexão, e no final virou tanto comércio, e ela, no final da vida dela, tinha até se arrependido de tão comercial que virou a data. E a intenção dela era só de fazer uma singela homenagem à mãe. Mas acho que valeu, porque é o momento que a gente para para pensar um pouco toda essa história, a gente se renova em pensar nesse relacionamento, eu como filho, eu como mãe, ou como é esse relacionamento. O que eu faço com essa experiência dessa vez como mulher, mãe, ou mulher que não pode ser mãe, ou eu vou ser, eu filho, eu mãe, se mistura um pouco nesse estudo. E eu fui trazer esse, eu peguei esse tema de uma pergunta do livro, Os Espíritos, de Allan Kardec, a pergunta 890, onde Kardec pergunta se o amor de mãe, ele é um amor materno, é uma virtude ou um sentimento instintivo. E os Espíritos, então, falam que são os dois. Nós temos as duas coisas dentro da gente, quando a gente desenvolve essa maternidade. Na Gênesis, Kardec explica que instinto é a força oculta que solicita aos seres orgânicos atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Todos nós temos esse lado do instinto, porque requer a nossa conservação, faz parte, esse instinto, ele vai acompanhar a gente a vida toda, a gente não vai se desvencilhar desse instinto. E no livro dos Espíritos, ele diz que instinto é uma lei da natureza, e todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau da sua inteligência. Não usa puramente maquinão e raciocinado em outros. Então a gente começa a perceber que alguma coisa tem que evoluir desse instinto. A princípio, a gente vai agir pelo instinto, mas à medida que a gente começa a adquirir inteligência, esse instinto começa a transformar em sentimento, e a gente vai transformar moralmente, inteligentemente. Então é uma caminhada. Na questão 73, ele fala que essa razão, então, permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Então, no caso, quando a gente pensa no amor, eles falam nessa questão, a questão do amor do animal e do homem, que tem essa diferença, porque o animal só vai cuidar baseado no instinto de conservação. A partir do momento que aquilo ali está resolvido, o bichinho vai embora, não vai ficar a vida inteira. E no caso do homem, a gente já tem essa razão, tem a moral. Então, com isso, a gente vai desenvolver um amor que vai durar além túmulo. É o que eles falam exatamente nessa questão 890. Então, o devotamento e a abnegação que a gente desenvolve na parte moral e intelectual, é o que nos diferencia do animal. O animal vai ficar na parte da conservação. Eles têm inteligência, mas não é a mesma inteligência que a nossa. Então, tudo que a gente vê no bichinho, nossa, olha que lindo realmente. Cenas que nos impressionam. Aquela cena do gatinho ajudando o garoto a sair da sacada. Nossa, realmente a inteligência é do animal. Sim, tem, mas ela não é comparada com a inteligência do homem, que a gente já pode utilizar isso. E eu pensei nesse estudo, quando eu fiquei vendo essa questão da virtude e sentimento, esse instinto e virtude, pensando nisso. Porque eu não sei se realmente... Quando eu estava grávida, eu pensava assim, nossa, como é louco isso de a gente amar uma pessoa que a gente não conhece. Eu tinha a impressão que eu estava indo ao aeroporto buscar um parente distante, que eu não conhecia, mas que eu amava. Não fazia muito sentido. Eu pensava assim, será que eu já amo, vou amar depois que nascer? Como que é? E é um trabalho muito interessante como que esse amor vai desenvolvendo dentro da gente e o quanto que a gente se doa para esse amor nesse processo. Então... Não, o animal vai agir só pelo instinto, não. É, o dele é só a conservação. Ele vai estar ali no momento que a cria pode já seguir caminho, voar, andar. Ela não vai ter aquele cuidado de acompanhamento, do crescimento da cria, acompanhar, levar para a escola, aprender a andar. Ele está num grau. Às vezes a gente espera 40 anos para o filho estar pronto. Ele ainda está lá em casa, a gente está cuidando. E tudo bem, porque eu acho que o bacana nisso é entender que é um processo de aprendizado e é um processo de evolução do espírito. A gente não sabe. Eu falo muito para o meu filho, eu estou aprendendo a ser mãe. E hoje, esses dias, eu falei para ela, eu estou aprendendo a ser mãe de uma adolescente também. Porque acho que a gente aprende a ser mãe de um bebê, depois de uma criança, um adolescente, depois de ser mãe de filho adulto. Eu acredito que são fases da gente. Então, essa responsabilidade, o animal não tem. Ele não tem essa raciocínia. E é isso que Kardec vem trazer para a gente. Que no animal, esse amor, ele se limita às necessidades materiais. Ele cessa quando não é mais necessário a mãe estar ali. Pode ver, a gente teve, esses dias, um casal de duas pombinhas, um ninho, dois filhotinhos. A mãe ficou ali até um certo tempo. Depois ela ficou uns dois dias sem vir, mais ou menos. E aí o passarinho teve que voar. Então, assim, vai ficar ali até que essas necessidades materiais, o que é de alimentação do filhote. No homem, diz Kardec, os espíritos a Kardec, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação, que são virtudes, sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no alentúmulo. É um amor que estende a essa vida presente aqui. Então, ele fala exatamente isso. Os animais só possuem a inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. A gente vai crescendo com isso. O indivíduo que tem uma moral, que é moralizado, ele considera o sentido da vida dentro de um contexto maior. Moralmente, ele não se resume mais só a atender a necessidade de sobrevivência. A moral já traz uma coisa além da biologia da espécie. A gente vai buscar outros valores. Por isso, eu vou chegar nesse ponto, porque no final eu vou falar de três mães aqui, que eu queria muito fazer essa homenagem a essas três mães. E eu comecei a perceber que elas só chegaram ao ponto que elas chegaram porque elas foram desenvolvendo ao longo do tempo, aprimorando a abnegação, fazendo disso uma virtude, para que elas consigam transcender e ter esse amor mesmo, que a gente sabe que é o amor de Deus, num outro nível, num outro grau, que talvez muitas mães a gente não consegue ainda. E a gente faz bobagem, né? Tem várias histórias de maternidade complicadas, de aceitação, de abandono, mas é porque o espírito está ainda trabalhando nesse caminhado, nesse caminhar, nesse aprendizado de aprimorar esses sentimentos, desses instintos para virar o sentimento. Então, é comum que muitas vezes, até mesmo a situação que a mãe faz com o filho, está ligado à conservação, o instinto dela está mais alto do que o sentimento dela. Então, é por isso que eu fui entendendo como é que se constrói esse amor maternal, que a gente, quando fala do amor maternal, a gente fala com uma coisa tão sublime, tão linda, tão profunda, e eu não sei se todo mundo tem oportunidade, ou pelo menos nessa encarnação, de estar vivendo isso. E sempre me comove, porque eu acho que às vezes o assunto falar de mãe toca em feridas de muitas pessoas. E por que que toca? Porque nem todo mundo tem uma mãe que nessa vida foi tão amorosa ou atenciosa. E a gente fica nesse conflito interno daquilo que eu vivi com a minha mãe, daquilo que eu vivi com o meu filho, esquecendo desse espírito que está ali aprendendo também e se aprimorando. Então, pode ser que nesse caminhar ela não conseguiu fazer. Ela fez o que ela pode. Minha mãe fala sempre para mim, eu não sei se eu acertei ou se eu errei, mas eu fiz tentando acertar. E acho que isso é muito legal a gente pensar. Pode ter sido atrapalhada quanto foi, mas ela está no processo de tentar aprender. Tanto que essa maternidade a gente sabe, a gente vem às vezes como homem, como mulher, porque vai aprimorando no espírito. A gente vai carregar no espírito esses aprendizados. Então, se não deu para ser nessa vida, tem chance de vir em outras e aprender. Cada pedacinho vai ajudar a gente a montar esse espírito, porque é o espírito que vai levar a experiência. Então, na questão 71, os espíritos falam para a gente que a inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento e a vontade, desculpa, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade de cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. É um outro grau já. O espírito, para conseguir uma encarnação de mãe, de maternidade, entender esse cuidado com o outro, requer uma inteligência mais aprimorada, requer que a gente evolua e que a gente use nosso pensamento e a nossa vontade. Eu quero acertar dessa vez como mãe. Eu quero fazer diferente com o meu filho. No capítulo, nessa questão 890, na verdade, ele fala do homem maternial e filial. Eu não vou entrar na parte filial. Eu fiquei só na parte de amor materno. Mas tem a nossa parcela de filhos também. E não estamos na família por acaso. Então, aquela relação mãe e filho, tumultuada ou abençoada, ela tem um contexto muito maior do que a gente pode imaginar. Isso a gente tem que lembrar também. Que é uma caminhada que a gente vai levar, que a inteligência, o pensamento e a vontade vai ajudar que a gente faça um caminho melhor como mãe. É uma lei da natureza. Então, há no homem alguma coisa mais a mais, além das necessidades físicas. E é aí que a gente se diferencia do animal também. Há uma necessidade de progredir. Isso está na questão 774. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros mais importantes. Ou seja, a gente tem essa necessidade, isso é uma lei da natureza, de conviver em sociedade. E, para isso, a gente tem um laço de família, que é esse exercício de exercitar o amor ao próximo dentro da própria família. Porque, às vezes, você é um amigo, você pode até deixar de ver, mas, às vezes, em relações familiares, você não consegue se desvencilhar assim tão fácil. Não que a gente não consiga, porque a gente consegue. Mas existe uma responsabilidade um pouco maior. A gente tem alguma coisa ali que nos prende. Isso faz parte da lei da natureza. A gente foi feito para viver em sociedade. e em laços de família. E por que nesse laço de família? Porque Deus queria que a gente aprendesse a se amar como irmãos. É naquele dia a dia, naquela dificuldade, que a gente pensa que eu que estou aturando a família, mas esquece que a família está aturando a gente também. Não sei se é tão fácil aturar a gente. É tão mais fácil pensar, essa família, esse pai, essa mãe. Mas pensa bem, será que o que eles sentem pela gente, como que é isso? Como que eu sou dentro da minha família? O que eu trago para a minha família? Isso é uma responsabilidade também, nesse plano maravilhoso de Deus, de nos colocar numa família para esse exercício desafiador. Com certeza, absoluta. Então, realmente, é uma lei da natureza esses laços. E vocês imaginem, né? A gente pensa que esses laços hoje em dia não é só biologicamente. Tantas famílias se formam. Hoje em dia é bem diferente, né? Você pode ter famílias de adoção, ou os avós que viram pais, ou você não tem nem relacionamento nenhum, mas tem amigos exercendo aquele momento, você mora com o momento, e aquele momento está cuidando de você quando você está doente. Está desenvolvendo o amor materno, ele está cuidando, ele está aprendendo a amar. Então, a gente não tem escapatória. A gente vai sair daqui aprendendo a amar alguma coisa. Faz parte desse aprendizado. E nesse aprendizado, os espíritos nos falam que nós temos uma tarefa aí, nós temos uma participação que só a inteligência, a vontade, o pensamento vai ajudar a gente a desenvolver. Porque senão a gente só fica aí no instinto. Não vai desenvolver isso. Então, eles falam para a gente que os espíritos têm que contribuir para um progresso uns dos outros. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. a gente vai ser observado por eles o tempo todo. E nós também seguimos observando os nossos pais. Isso é uma cadeia que a gente vai meio atrapalhado, entendendo, perdoando, não entendendo, não perdoando, mudando, mas é um processo que a gente tem que lembrar que os pais são responsáveis por esse exemplo dos filhos e nós seguimos. E o que a gente vai fazer com eles? Então, os pais exercem tanta influência sobre os filhos, a responsabilidade é tão grande que os espíritos falam que é uma missão e que se a gente não cumprir essa missão, existem consequências. Os filhos não são nos dados por acaso. Nós temos ali com aquele espírito um compromisso de fazer daquele espírito melhor. Ou a gente não tem ideia qual o relacionamento entre mãe e filho. Não necessariamente ali tem vídeo e mealgó. Não, pode ser um companheiro, pode ser alguém que está chegando agora. São tantas as possibilidades. Mas é um espírito que está chegando ali. Se chegou para você, biologicamente ou de uma outra forma, é alguém que precisa daquele cuidado, precisa daquele amor. E é assim que a gente vai fazer. Porque a gente vai exercendo o outro um exemplo. E a gente exerce isso em família e na sociedade também. Porque, às vezes, a gente é tocado, por exemplo, de alguém, tenta seguir aquele exemplo, a gente vem tentando seguir o exemplo de Jesus há quanto tempo. Porque é esse o papel. Nós somos espelhos uns dos outros no sentido de inspirar, de você realmente querer ser melhor, ou olhar o que uma pessoa está fazendo, querer fazer igual, se melhorar através do espelho, ou da parte da caridade, querer fazer porque alguém te inspirou. Quantos vídeos tem de que uma pessoa faz uma boa ação, aí vai, aquilo desencadeia. Uma série de boas ações porque alguém fez. Então imagina a nossa posição como pais diante de um filho. de alguém que está naquela posição de receber esse amor. Então todos nós temos esse amor porque é uma essência divina em nós. Nós temos essa centelha de Deus, do amor dentro de nós. E voltando a falar nisso, essa questão dos sentimentos, que são instintos elevados à altura do progresso feito. Ou seja, exatamente, a gente sabe que no começo o homem só tem instintos e que a gente vai progredir. E esses instintos, então, eles vão estar desenvolvendo e a gente vai estar em uma outra posição. A gente vai estar, quando esses sentimentos estiverem mais aprimorados, a gente vai estar mais perto do fim do que do começo. A caminhada é essa, que a gente tem atitudes, o instinto nos protege, faz parte. A gente não vai deixar de ter um instinto porque faz parte da nossa natureza. Mas o que você faz com esse instinto? Você rosna, eu rosno às vezes. Já tenho, você sabe a história aqui, de vez em quando eu rosno. E a gente rosna mesmo, porque é natural. Se alguém pisar no seu pé, é difícil como você vir e falar, olha, querido, você pisou. Não, o primeiro instinto é aquele que vem. Agora, o que diferencia ao longo da caminhada é o que você vai fazer com o filho. Com aquilo que aconteceu e transformar aquele instinto em sentimento. E é essa caminhada, eu acho, da maternidade. Porque eu acho que não é fácil você fazer essas escolhas enquanto mãe e entender a sua mãe como filho, que tudo isso é parte dessa caminhada. Então, esses instintos, que a partir do momento que a gente vai percebendo que a gente tem a vontade, a gente já tem uma inteligência, a gente tem uma forma de escolher diferente, é o que conta na nossa evolução. E a minha mãe sempre também brinca muito, que ela sempre falou assim para mim, até o pior dos assassinos, até o pior do bandido, tem um amigo que ele ama, que ele gosta e que ele confia. no crime. Está errado o propósito, mas aquela lealdade, aquela confiança, aquele amor, ele é tão nato na gente que a gente sente um animal. A pessoa tem até apelo animal. Eles falam exatamente isso, bem falado mesmo. Por mais objeto, vil e criminoso que seja, vota um ser ou um objeto, qualquer vivo e ardente afeição, a prova de tudo quanto tendes a diminuí-la e alcança, não raro, sublimes proporções. Então, até a pessoa que a gente acha que é mais brutalizada, ela tem dentro dela essa centelha de amor. É que tem outras coisas acontecendo, mas tem aquela pontinha de amor. Quantas mães estão na porta de prisões acreditando que o filho é inocente ou acreditando que ele tem recuperação, porque ela tem aquele amor por ele. Então, isso a gente tem que lembrar também. Por pior que seja, ou que a gente se ache, esse amor está dentro da gente. Isso é nos dado, essa centelha divina. Então, nessa continuação, no Evangelho Segundo o Espiritismo, sobre a lei de amor, eles falam que esse germe, essa centelha que a gente tem, ela se desenvolve e cresce, torna-se a fontes das santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis e ajudam a criatura a transpor o caminho árido da existência. Então, aí que eu queria chegar, porque agora eu vou começar a falar das mães que eu queria homenagear, e é isso. Para mim, ficou. Você consegue chegar nesse ponto que essa centelha, esse germe de amor, chega nessa parte de desenvolver, o que gera, essas virtudes, esse amor maravilhoso que gera, vai gerar mães que fizeram impacto na vida dos filhos. Eu vou falar de três aqui, que são conhecidas, mas quantas mães anônimas são impactos na vida dos filhos? Tremendamente. Mães de artistas, mães de políticos, mães de professores, mães... Quantas mães que têm aí a história, tão lindas, de abnegação, de amor. Mas, para a gente pensar nisso, para conseguir a gente transpor esse caminho árido aqui que eles falam para a gente, a gente está aqui nesse planeta, existe essa vontade, esse desejo de que isso cresça dentro da gente. Esse exercício, por isso o exercício desse amor materno. Então, eu vou trazer aqui essa primeira mãe. Eu não sei se alguém conhece só pela foto. Alguém arrisca? Ronaldo? Não? É a mãe de Chico. É a mãe desse moço. Maria João de Deus. Mãe desse rapaz simpático aqui. E eu não tinha muita informação da mãe de Chico, quis muito falar sobre ela, porque começou com um comentário que foi feito em um dos nossos estudos sobre um livro que ela psicografa através de Chico Xavier, que se chama Cartas de uma Morta. E eu fui procurar. E aí começou a crescer nessa questão do estudo e entender um pouco isso. Eu falei, eu vou falar da mãe de Chico. Porque me impressionou muito a história dela e o livro em si também. Então, o nome dela é Maria João de Deus. Tem algumas controvérsias sobre o nome dela. Ela aparece em alguns registros com um nome diferente. Maria de São João de Deus. Maria José de Deus. Mas ela fica mais conhecida como Maria João de Deus. Ela nasceu em 20 de agosto de 1881. E alguns registros falam em 1885. Então, entre 1881 e 1885, como mulher, a gente sabe que ela prefere falar que ela é mais... Faz toda a diferença. Então, vamos dizer que ela é de 1885, o que fica mais agradável. Filha de José Rocha e Francelina Gomes. E Francelina, ela comenta da mãe na psicografia, nesse livro. Inclusive, a mãe foi morar com ela depois que ela casou com o Chico e foi morar em Pedro Leopoldo. Desculpa, casou com o pai do Chico. E foi morar em Pedro Leopoldo. Eu tentei buscar várias histórias e aí, assim, muita coisa que é falada, não tem comprovação, é uma história muito antiga, muita lembrança dela é contada pela irmã mais velha do Chico. Tem uma passagem que diz que a avó, no caso, a dona Francelina, quando foi morar com ela, ela via espíritos, ela era um pouco, assim, alterada. Não sei até que ponto tudo isso, mas talvez faça sentido em toda a vida do Chico. Então, me encantou muito essa história dela e esse é o livro Cartas de uma Morta, psicografado em 1935 por Chico. E, se vocês me permitem, eu vou ler, porque eu queria muito usar as palavras do Chico para falar sobre a mãe dele e é o primeiro texto, é o primeiro capítulo onde ele chama de explicação necessária. Então, aqui abre aspas, o Chico falando dessa mãe. As páginas que vão ler são de autoria daquela que foi, na terra, a minha mãe muito querida. Minha genitora chamava-se Maria João de Deus e desencarnou nesta cidade em 29 de setembro de 1915. Chico tinha cinco anos. Filha de uma lavadeira humilde de Santa Luísa do Rio das Velhas, ela não pode receber uma educação esmerada, mas todos os que a conheceram afirmam que os sentimentos do seu coração substituíram a cultura que lhe faltava. Quando o seu bondoso espírito se comunicou por meu intermédio, pela primeira vez, eu lhe pedi que me contasse as impressões iniciais da sua vida no outro mundo, recebendo a promessa de que o havia de fazer oportunamente. E há pouco tempo ela começou a escrever, por intermédio da minha mediunidade, essas cartas que vão ler. Eu contava cinco anos de idade quando minha mãe desencarnou, mas mesmo assim nunca pude esquecê-la e ultimamente, graças ao espiritismo, ouça a sua voz, comunico-me com ela e ao seu espírito generoso, devo os melhores instantes de consolo espiritual da minha vida. Aí estão, minha mãe, as tuas páginas. Elas vão ser vendidas em benefício das orfãzinhas. Deus permita que os pequeninos que sofrem recebam um conforto em teu nome e que a misericórdia divina te auxilie, multiplicando as tuas luzes na vida espiritual. Pedro Leopoldo, junho de 35. E eu quis ler porque eu acho assim, não tinha ninguém melhor que falar da mãe dele do que o próprio Chico. E ele começa o livro assim. Então esse livro, eu li naquela coisa assim, rápida, né, que eu ponho no YouTube e acelero pra ler rápido, porque senão não dá tempo. É um livro que tem que parar e ler com calma, porque ela traz muita informação sobre a vida, né, do outro lado. e ela vai trazer informações de Marte, de Saturno, ela conta muita coisa sobre a Coração da Terra. Então se puderem ler o livro, né, com calma ou rapidinho lá, mas muita coisa. Eu trouxe mais a questão que ela traz com a questão da maternidade, porque ela vai falar várias coisas pro Chico que eu achei bacana da gente pensar junto aqui. Mas vale com muita informação. E eu tava, eu vi algumas palestras, eu conversei com o Humberto também, a gente tava falando sobre isso, Humberto, né, Fábio, que é nosso companheiro aqui, ele trouxe uma coisa que eu não tinha pensado quando eu li o livro. Ele falou assim, pensa bem, pra ela conseguir descrever todo esse mundo externo, né, de Saturno, de Marte e tudo, é porque ela já conhecia alguma coisa, porque senão, nessas viagens que ela faz, ela não reconheceria aquilo. Porque aquilo que a gente não conhece, a gente não sabe descrever. Existem histórias até mesmo do pessoal na América Central, quando chegaram os navegadores, eles não viram o navio. Então, ela não conseguiria descrever uma coisa que ela nunca teria visto. Então, o grau de adiantamento espiritual dela foi muito grande. E ela, o Chico, ela conta nas cartas, a passagem dela não foi, ela não desencarnou e chegou super bem do outro lado. Ela teve um processo de adaptação ali, de ter deixado os filhos. Imagina, ela tinha nove filhos. O Chico tinha cinco anos. Então, aquela angústia dela, quase que ela sucumbe mesmo, ela está muito chorosa, e depois ela vai contando como ela vai sendo ajudada e as viagens que ela faz. Então, para você ver o grau, não foi um espírito qualquer. A mãe do Chico veio com uma missão e tinha já um entendimento já diferenciado para a gente entender esse livro que ela escreve. E ela vai falar de algumas coisas, eu separei entre elas, três assuntos, que aí eu vou usar também. São curtos, mas eu queria usar as palavras que ela vai falar. Porque, quando ela, chega um ponto do livro que ela quer voltar. Então, tem um capítulo que fala desse regresso dela ao lar terreno. Então, ela fala realmente que ela está, ela está muito emocionada com a volta, quando ela volta para ver o Chico. Porque o Chico, então, quando ela desencana, o Chico tem cinco anos e o Chico está sendo criado por uma madrinha que foi, com a morte da mãe do Chico, os filhos foram distribuídos para poderem serem criados por familiares e o Chico foi morar com essa madrinha que maltratava muito o Chico. O Chico foi maltratado durante dois anos. Assim, muito sofrimento mesmo, a ponto, ela é extremamente desequilibrada, ela fazia o Chico se vestir de menina com uma bata muito comprida, batia no Chico todo dia, furava com garfo a barriga do Chico, a ponto realmente que o Chico teve hérnias, teve problemas de saúde por conta disso, fora todo um problema psicológico que o Chico poderia, se não fosse um espírito já preparado, ter desenvolvido de estar morando com aquela pessoa naqueles dois anos. Então, você imagina, você como mãe, desencarna, tem aqueles filhos, aí você está vendo o seu filho ali sendo maltratado por uma pessoa que era para estar cuidando dele. Então, o equilíbrio que uma mãe tem que ter é num momento desse. e por isso que eu trouxe essa questão do instinto e dessa parte moral, porque para o espírito conseguir fazer essa caminhada e dar os conselhos que ela deu para o Chico, ela tinha que estar num nível mais avançado nos sentimentos. Porque ela fala para o Chico, nas vezes que ela aparece para ele, enquanto espírito e o Chico pequeno, para ele ter paciência, para ele se comportar, para ela não brigar com ele. Olha, que conselho de mãe, porque, de verdade, você falar isso para o seu filho, sabendo que a outra está maltratando, então tem que ter um grau já de entendimento para dar esses conselhos para Chico. Então, aqui ela fala que quando ela volta, quando ela consegue chegar lá e visitá-los, ela fala assim, como vos abracei a todos, emocionada e recolhida. Como achei pequenino o nosso antigo lar e como me penalizou o quadro das vossas dores e dificuldades. Chorei amargamente, vendo a miséria do mundo que vos compele ao sofrimento e é uma batalha sem tréguas. Então misturei, isso que eu acho muito bonito, olha o que ela faz, misturei com a prece dos encarnados, sofredores e aflitos, a oração de minha alma amedrontada, rogando ao Pai Celestial que os vós fortificasse na luta redentora. É mãe. Mas aquela mãe que já percebeu além do sofrimento deles, o sofrimento de outras mães. E a gente vê que na mãe de Jesus, a Adriana fez a palestra ontem, esse amor, esse cuidado que as mães têm, que vem desse amor de Deus, que já percebe além do filho. Ali ela percebeu a dor de outras mães. Então que espírito é esse que ela percebeu e sente como vida ao ponto de orar por essas outras mães. O quanto que ela ora. E eu pensei hoje de manhã o quanto que isso deve ter influenciado no trabalho do Chico com as mãezinhas que iam procurar por ele, pedindo consolo para os filhos perdidos. Esse exemplo da mãe dele. A mãe dele era muito católica. Ela ensinou o Chico a oração. Ela sempre foi muito, muito religiosa. E o Chico cresceu sabendo todas as orações católicas, porque ela orava com ele. a importância que a mãe passa desde cedo a oração, a buscar um alento espiritual. Ela acabou passando para ele até mesmo depois já como espírito, não na Terra. Mas imagina, se ela acompanha o Chico, quem nos acompanha? Quem são esses espíritos que estão do nosso lado fazendo o mesmo com a gente? Tem que ter. Alguém está nos orientando. Com certeza. Então ela vai falar também uma outra passagem dela. que essas cartas que ela escreve. Escrevi pensando nas mães sofredoras, cujo coração dilacerado não tem outra luz no caminho escuro da Terra, que as esperanças e súplicas postas no céu. Vejo-lhes daqui as amargas dificuldades e os acervos desgostos e sinto-lhes comovida a tortura dos aflitos, clamando pela misericórdia infinita de Deus, a compaixão dela já pelas mães. Que espírito fantástico que ela vem mostrar nesse texto. E, por último, esse alento desse apoio espiritual que a gente tem, mesmo que a gente não enxergue. Minha mãe está no Brasil. Dizem quando eu falo que queria tanto minha mãe. Mas olha que coisa mais linda que ela fala aqui. Frequentemente, ela fala falando de onde ela está envolvida, dessa turma de espíritos onde ela está aprendendo e trabalhando. Então ela fala que eles frequentemente descem para buscar irmãos nossos que suplicam e choram, implorando o socorro e o auxílio de Deus. Muitas almas amantes que poderiam ter ascendido a planos mais superiores e formosos, aqui prosseguem, ajudando aos que pelejam, estacionando voluntariamente nessas esferas inferiores nas quais me encontro, para esperarem um noivo, um pai, um irmão, uma mãe, muitos queridos do coração. Alguém sabe dos vossos sacrifícios, de vossas renúncias e dedicações que o planeta terreno não pode conhecer. Chorai vossas lágrimas remissoras de olhos poços no céu, onde se guardam todos os vossos prantos e onde são conhecidas todas as vossas pressas e aspirações. Olha que conselho mais lindo que ela está dando para o Chico e para nós. Nós temos essas pessoas queridas, então se a gente não tem essa oportunidade da mãe perto, se a gente não teve, a gente tem entes queridos que estão aqui esperando pela gente. Ela dá essa certeza dessa continuidade da vida, mães de outras reencarnações, amigos queridos de outras vidas, pessoas que estão ao nosso lado aqui para nos dar esse apoio, esse suporte, a gente tem que lembrar disso quando ficar difícil. E ela disse isso para a gente. Então ela fala assim para o Chico, trabalhai, sofrei e confiai na misericórdia divina, pois não foram pronunciadas para os espíritos satisfeitos e felizes aquelas divinas palavras, bem-aventurados os aflitos na terra, pois que a eles pertencem às alegrias do céu. Então são os ensinamentos da mãe de Chico que é para todos nós. Esse acalento, esse bálsamo para a nossa alma de saber que tem pessoas queridas que nos aguardam e torcem por nós. Então lá em cima, sim, vocês vão conseguir. Numa das passagens, ela encontra com um perfeitor dela, vai explicar para ela, porque ela está realmente muito comovida pensando nos filhinhos dela. E ele então dá essa explicação que para quem é mãe e quer o filho, minha filha está logo, logo indo para a faculdade, e isso me tocou porque ele fala que nós somos zeladores da alma, das almas, faltou um S aqui, desculpa. Nós somos zeladores, que os filhos não são dados. e aí esse instrutor diz para ela que, ele fala muito lindo isso, aqueles a quem emprestaste o potencial das tuas energias orgânicas e que representam como teus filhos o grande tesouro de amor do teu coração são como somos, as criaturas do pai de infinita misericórdia. São nossos irmãos. Os pais da terra não são criadores e cinzeladores das almas que Deus lhes confia no sagrado instituto da família. É preciso que considerem os filhos como irmãos bem amados. É necessário também que se alheiem às suas lutas e dores porque o trabalho e o sofrimento são leis imperantes no planeta em prol do seu próprio resgate e redenção psíquica. Então, uma lembrança de que não é só o filho que está ali, são irmãos nossos de caminhada. A gente vai estar caminhando nessa vida junto. Lembrar disso, que antes de ser nossos filhos, eles são filhos de Deus e são espíritos que estão ali e vão estar com a gente nessa caminhada. E aí, ela vai ter um capítulo que eu chamei Conselhos ao Chico porque ela vai dizer da condição do Chico no momento, como na mediunidade dele, no trabalho que ele está desenvolvendo. Esse livro, Cartas de uma Morta, é o segundo livro de Chico. O primeiro é Parnasmo de Alentúmulo e Chico vai escrever mais de 400 livros. Então, vocês imaginem, naquele momento, ela sabendo a dimensão da mediunidade de Chico, o que ela falou para Chico, eu chamei de Conselhos, não é esse o título do capítulo, mas pensa assim, não só para Chico na missão dele, mas com a gente no dia a dia. A primeira coisa que ela fala para ele é para ele continuar, porque ela fala assim, continua desempenhando a tarefa que se foi confiada, fazendo jus ao salário do bom trabalhador. Então, ela sempre pediu para Chico, como ela pedia para ele, pequeno, para ele ter paciência, para ele amar, para ele obedecer, ela continua dando essa instrução para ele, continua, porque ela sabia que a vida dele não foi fácil a vida do Chico. A gente sabe que tudo o que ele passou em termos física, em termos de mediunidade, todo o criticismo, foi uma missão bem complicada e ela tinha essa consciência. Então, ela fala para ele, suporta, pois, corajosamente com serenidade cristã. Ela sempre levando ele para a parte cristã, para a parte da fé que ela tinha, a certeza que ela tinha da confiança na oração e em Jesus. Exerce o teu ministério confiando na providência divina. E quem mais precisou da providência divina do que Chico, vivendo tão pobremente e as coisas, chegando até ele a ponto dele distribuir o que ele recebia para os outros? Chico foi tudo isso. E a gente também. Gente, confiar na providência divina, que conselho de mãe mais lindo esse? Confia, confia. O conselho é de um pai. A gente tem que confiar nessa providência divina que não nos desampara. Seja a tua mediunidade como uma harpa melodiosa. Conselho dela com relação à mediunidade de Chico. Ser pobre pensando naquele que não tinha uma pedra onde repousar a cabeça dolorida. Tanta caridade que o Chico fazia, tanto amor que ele tinha pelos pobres e quanto que ele ajudava. E olha a gente também aqui com o convite da caridade de novo. Porque se está ruim para a gente tem gente que está pior sempre. A gente comentou sobre isso no estudo sobre Maria Magdalena, Maria Magdala, onde realmente ela não estava numa situação muito boa e aí ela foi ajudar os leprosos. Então assim, essa visão de que olhar para o lado e ver quem tem menos para ajudar, essa caridade. Não guardes a peçonhenta vaidade no coração, a lembrança dela do que faz a vaidade, o que teria feito a vaidade na mediunidade do Chico. Então muito peculiar um conselho de mãe que conhece o filho. Aquelas coisas que só sua mãe fala porque ela sabe que ali tem alguma coisa daquele espírituzinho ali que ela se ela não falar. Não encares a tua mediunidade como um dom. E ela fala, eu achei interessante ela chamar essa questão da mediunidade como um dom porque ela fala para o Chico que não é um dom, que ele não tem esse merecimento, que dom e merecimento ele não tem. Não encares a tua mediunidade como um dom. É muito mais. Não é mérito. Não é mérito. Ele tem dívidas. Ela fala isso para ele. Não te desvies da humildade. Chico. Eu acho que ele seguiu muito bem os conselhos da mãe dele, né? És assistido pelo carinho dos teus guias intangíveis. Todos nós. Chico e todos nós. Nós não podemos esquecer desse carinho desses nossos guias intangíveis. Quando eu estava grávida minha mãe não pôde vir. eu fiquei grávida, fiquei de repouso, tive uma gravidez de risco. E eu ligava para minha mãe e falava assim, como é que eu vou cuidar do meu filho? E ela falou assim para mim, confia no seu instinto de maternidade. E eu ri, porque eu achei que absurdo, isso não existe. E à medida que minha filha foi, né, que nasceu e as coisas foram acontecendo, eu fui vendo que ela tinha razão, que a gente tem um instinto de maternidade muito forte dentro da gente, a gente tem que confiar nisso. E não estamos na missão sozinhas, nós temos esses guias intangíveis, cuidando da gente, nos guiando. A gente tem que buscar essa conexão. Então, esses são os exemplos de Chico. E aí, uma outra mãezinha aqui, que não foi uma mãe biológica do Chico, mas ela foi mãe do Chico por dez anos. Cidália Batista foi a madrinha que Chico, acolheu o Chico e cuidou dele durante dez anos. E para mim ficou assim, que interessante, Chico teve a mãe biológica que morreu quando ele era muito pequeno. Então, Chico foi um órfão com cinco anos de idade. Chico teve uma mãe adotiva que cuidou dele dez anos. Mas entre uma mãe e outra, ele teve uma mãe abusiva. Durante dois anos, Chico teve que conviver com uma mãe desequilibrada psicologicamente, que fazia ele namber a ferida do filho dela, porque disseram que aquilo ia curar. Então, assim, veja que o Chico, em três situações, ele veio exemplificar, não é por acaso, que ele teve as três figuras de mãe. A biológica, a abusiva e a madrinha que o acolheu como mãe, a mãe adotiva. Então, achei muito bonito, por isso que eu quis falar delas, porque faz parte da história de todos nós. Nós temos vidas, desencarnações diferentes de mães. Qual é o tipo de mãe que a gente tem? Ou qual tipo de mãe a gente está sendo? E aqui, essa seta, Chico está ali, porque Cidália, ela teve mais seis filhos. E ela fez questão, isso é a coisa mais linda, ela fez questão, quando ela casou com o pai de Chico, de juntar todos os filhos. Então, eram os nove, mais os seis depois que ela teve. E ela cuidou de todos eles. E com muito amor, uma pessoa também muito católica, muito religiosa, fez questão de matricular Chico na escola, cuidou de Chico. no filme, é muito bonita a cena, porque ela vê no Chico todas as feridas das garfadas que Chico levava. E cuidou com aquele desvelo de mãe com o Chico. Entendia um pouco mais, sabia que o Chico falava com os espíritos, e tanto sabia que tem uma história interessante, que diz que tinha uma vizinha que roubava as coisas da horta da casa deles. E a Cidália, então, chega para o Chico e fala, fala com a sua mãe, pergunta o que eu faço. E Chico vai conversar com a mãe, e o conselho da mãe é o seguinte, chama a vizinha para cuidar da horta. Acabou o problema, a vizinha foi cuidar da horta, parou de roubar, porque como é que você rouba a horta que você cuida? Então, assim, que bacana, né? Olha que experiência, que importância de uma mãe adotiva que fez questão de reunir todos. Quando a mãe do Chico falava com ele, quando ele estava chorando, queriam se encontrar com ela à beira da árvore, e ele pedia consolo, a mãe do Chico falava para ele que um dia Jesus ia mandar um anjo para ajudar. então, quando Cidália chega para buscar Chico na casa da madrinha, ele pergunta para ela, você é o anjo que Jesus mandou? Então, que linda essa história que a gente pode ser mãe, mesmo sem ser biológica. E ainda teve os dela. Foi uma vida muito bonita. Ela faleceu em 1927, Chico tinha então 17 anos de idade. E aqui agora, quem é essa mãe? Esse rapazinho, vocês conhecem? E esse sorriso, vocês conhecem? Divaldo. Ana Alves Franco. Eu não vou conseguir reproduzir aqui toda a emoção que ele fala nos vídeos dele quando ele fala da mãe. Não é a intenção, porque acho que vocês já devem ter visto ou se não viram, vale a pena, porque Divaldo tem, lógico, uma eloquência linda. mas o que me chama atenção nessa história toda também é essa senhora analfabeta, super simples, extremamente religiosa. O livro, o filme nos mostra cenas interessantíssimas de quando a irmã do Chico então se suicida e eles vão para a igreja para rezar a missa para a irmã e o padre fala que não pode porque ela é uma suicida e a igreja não poderia rezar para uma alma perdida de um suicida. E aí, então ela, então eu não vou ficar aqui mais. Ela deixa de frequentar porque ela já entendeu que não cabia um Deus que não aceitasse um irmão que se suicidou. Então, para você ver de novo o grau da mãe, do espírito preparado para aquilo e já para a missão de Divaldo, porque é óbvio que ela veio, ela já sabia que Divaldo seguiria, ela já sabia que o Divaldo era do mundo, que ela estava ali e aquele romper dela com a igreja católica abre então para Chico outras possibilidades, ele fica doente, Divaldo, abre outras possibilidades, ele então passa a frequentar o centro espírita de meninidade dele e começa e aí tem toda essa carreira toda e no final é onde ele conta e quando me chama a atenção e quando meu pai faleceu é que eu liguei para a Marisa e eu falei meu pai faleceu e a Marisa falou para mim a frase que a mãe de Divaldo fala para ele, não existe morte, só existe vida. Isso vem da mãe de Divaldo, ele fala para ela, ela pede para ele dizer para todos nós, Divaldo, não existe morte, olha eu aqui, porque ele passa pelo processo no finalzinho da vida da mãe dele, ele vê o espírito saindo do corpo dela. Então, essas lições de mães que vem nos mostrar para não desistir, para continuar, essas lutas que elas passam pela gente, só pode ser de um espírito mais evoluído, onde já está conseguindo que o sentimento seja maior do que o instinto. Outra coisa também que ela sempre falou para ele é a questão da oração, que ela brinca, já orou hoje, de manhã, ele fala, mãe, estava dormindo, acabei de chegar, ore meu filho, ore, porque você não sabe se vai poder chegar, voltar para casa. Chega a noite, já orou meu filho, peça, porque você vai dormir e não sabe se acorda. Então, ele conta isso muito bonito, muito poeticamente, essa força dessa mãe que ensina a orar. Então, assim, é muito importante a gente ensinar para os nossos filhos essa questão mesmo de uma vida futura, de uma esperança, de oração, de fé, esse exemplo da gente mostrar para eles que existe algo maior. E olha só a missão dessas três mulheres. Ontem eu fiquei extremamente emocionada depois que eu estava revendo o estudo, porque eu pensei muito nessas três, na forma como elas viveram, como elas criaram, o que elas doaram e o que saiu de todo esse exemplo delas, de quanto que elas contribuíram para esses dois grandes médiuns na história deles de vida e o quanto que elas inspiraram nessa confiança ao pai, nessa religiosidade e o que saiu daquilo. Então, a mensagem sempre é essa, essa frase aqui é de muito aprendizado. Entendi que amar é ajudar o outro a seguir em frente, mesmo que lá adiante o caminho dele não ande ao lado do meu. E eu acho que para minha mãe que está no Brasil e eu aqui, a gente tem muita mãe que está longe e mães que nem estão mais aqui estão vivas em outro mundo, mas é assim, eu acho que o amor de mãe é isso, eu acho que amar é isso, é você amar o outro mesmo sabendo que aquele pássaro vai voar e que você fez o que você podia naquele momento. Então, a todas essas mães, essas inspirações, esses ensinamentos, que todas as que por aqui passaram possam nos inspirar, nos ajudar, nos segurar a mão e mostrar para a gente realmente só existe vida e que elas conseguiram e que a gente também vai conseguir. E para as mães que estão aí quase para receber o bebê no colo, que Jesus abençoe muito essa caminhada e que esses bebês cheguem aqui para nos ensinar cada vez mais que seja muito linda essa caminhada para as mães novas, para as mães que já são mães, avós, bisavós, obrigado por tudo que vocês viveram antes da gente. Obrigada, gente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto